Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo esta florzinha muito linda, tá? Com a fita número 5. Vamos estar usando dois pedaços diferentes, dois tamanhos diferentes, seis pedaços com 10 centímetros e seis pedaços com 6 centímetros, tá bom? Vamos estar fazendo então aqui a nossa base. Esta florzinha aqui já tem no canal, mas vou mostrar para vocês rapidinho como é que faz. Esta base aqui é bem simples de fazer, tá? Um lado fosco para cima. Nós vamos girar assim, ó, e colocar no meio aqui, ó. Tá vendo? Só isso, ó. E vamos alinhavar assim, ó. Dois pontinhos aqui, dois pontinhos aqui no meio, ó, para segurar esta ponta aqui. E dois aqui, assim, seis pontinhos, tá? Desse jeito. Aqui é o meio que pega um, dois pontinhos e dois pontinhos na beirada, tá? Só lembrando aqui para vocês que eu já selei essas pontinhas, tá? Com isqueiro. Ó, já estão todas seladas. Tá? Peguei o isqueiro e só passei assim, todas as pontas, tá? Agora eu vou juntar aqui. Vou vir aqui e vou passar aqui para trás, ó. Tá? E vou só franzir aqui essa florzinha. Prontinho. Agora é só dar aqui uma ajeitadinha essa florzinha. Ó, tá vendo? Ficou assim, tá? Esta outra florzinha que eu vou colocar aqui em cima, ela é muito fácil, tá? A gente já fez várias florzinhas dela. Tá? Mas se você tiver uma outra flor também e quiser colocar aqui, você pode também, tá? É só fazer assim, ó. Muito simples. Olha, vamos pegar aqui esse pedaço. Olha, vamos dobrar. Deixando essas duas partes aqui do mesmo tamanho. Aí dobra aqui, ó, o meio de novo. E ela vai ficar aqui, ó. Do mesmo tamanho, tá? Vou dar quatro pontinhos aqui. E vou fazer isso com todas... Com todas as pétalas, ó. Assim. E vou fazer isso com todas as pétalas, ó. É uma flor bem fácil, eu creio que todos já saibam fazer. Fica esse varalzinho assim. Agora vamos fazer a mesma coisa também, com essa florzinha. Tá vendo como é muito simples. Aí eu sempre puxo bem, depois dou uma folgadinha. Ó, depois ela volta no lugar, tá vendo? Aí já fica certinha. Ó, prontinho, tá? Mas eu vou usar esse lado de cá. Se você quiser usar um chatãozinho maior, tá? Você pode, mas eu vou usar esse daqui que eu acho que combina mais, ó. Tá vendo? Com a flor. Se você quiser colocar no bico de pato, você pode. Se você quiser colocar na xuxinha, já pronta assim, ó. Só pegar a flor, colar. Você pode colar aqui um círculo de feltro aqui. E colar a florzinha, ó. Na xuxinha, já tá pronta. Tá bom? Pode também. Tá? Bico de pato, na tiara. Tá bom? Agora vamos montar a nossa florzinha. Espero que vocês gostem, tá? Vou usar a cola de silicone. Você pode estar usando a cola quente também. Tá? Com essa cola de silicone aqui, vai precisar esperar um pouco, tá? Pra ela secar. A cola quente já fica pronta na hora, né? Essa é a vantagem da cola quente. Se você quiser colocar assim, ó. Tá vendo? Você pode também, ó. Mas assim, eu gostei mais. Achei mais bonito. Aí vem aqui no centro, ó. Das duas. Colo. Tá? Vou vir com a meia pérola. Tem que esperar, tá? Depois que ela seca, ela fica bem firme, tá? Mas você tem que aguardar a secagem. Olha só como que ficou bonito. Tá vendo? Essa aqui eu vou deixar quietinha aqui, esperar ela secar. Tá? Essa daqui já está seca, tá? Pra mostrar pra vocês, é a mesma coisa. Mesmo jeito. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa flor, tá? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho aí pra receber as notificações, tá? Tá vendo? Essa chuchinha aqui eu vou deixar na descrição como que faz. Lá também na descrição vai ter meia de seda. Como fazer meia de seda. Como fazer o miolinho, que é esse daqui, ó. Tá? Você pode estar entrando lá também. Se você não sabe, tá? Pra você aprender, tá bom? E vou deixar no final do vídeo uns cards também. Vocês acessam lá. Tá bem legal, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.